Eu sou a praga dessa nação, com o microfone na mão Mais louco que a funda do tráfico no morro do alemão Sigo no sul do país sem freio na língua Sou o fogo no pavio da sociedade suicida Sou a daga que corta e faz o sangue escorrer O aglomero carcerar esquecido no nome do bebê Na noite reluz, pus na rajada da PT Alma sem luz, gargalha depois de atirar em você Falou com espírito conturbados na madrugada Vejo o vulto, ouço a voz da minha cabeça Camarada, o diabo veste prada Armani bebe xandom, para nós o diabo arrasta 9 e 10 Pra virar ladrão, um golpe hemorrágico Foi lançado no estado, distribui bala, viatura Pra virar soldado agora fecha o cu Quem não tem nada pra dizer se coloca o dedo na ferida Vão falar que é do PT uma guerra civil Em todo o país, parça, é só o corpo da vila Ou o sangue na praça Acordei com o diabo assoprando palavras no ouvido Orei, mas não exorcizou o pilantra do partido Vejo de fronte o inimigo planejando Mirabolete, esparda marrom com leite preto Peça no profante, no instante O jornal passa pano pra polícia Aqui eu vejo ponto 40 e some com a vítima da calafrio O corpo no rio, que você não viu Sempre a mesma execução de 9 ou fuzil Só vejo guerra Ratatatatá Monstros implacáveis do norte do Paraná Só vejo guerra Ratatatatá Na garupa da XT Pronto pra trocar Só vejo guerra Ratatatatá Monstros implacáveis do norte do Paraná Só vejo guerra Só vejo guerra Ratatatatá Na garupa da XT Pronto pra trocar Igual os roupas louco Vestindo a camisa de luto Molhando de lágrima flor Decorando os túbulos No mundo eu vejo Só tô Ódio e sofrimento No mundo eu vejo Sonho no crime se perdendo Com a festa na mão apertando o gatilho Dedo no cão Bota camilhão trocando cuzão Voltando no caixão No caminho triste vários Foi bem mais cedo Só de pensar as lágrimas Já se está lá no peito Pense o refeito Ódio O coração cansou De perder De apanhar E por dentro O peito ficou Desculpa pelo verso Pes da guerra Foi o que restou As letras são apenas Lágrimas Que lava meu rosto De dez amigos Nove estão mortos Mas vou até o fim Até o fim Cabuloso Cabuloso é as grades O sofrimento Que não traz saudade Me diz aí qual o valor Da liberdade Do tambor que roda Seu filho que chora Do pai A bola tá nas madrugadas Atrás de droga Pedra do cão Levando sermão Pro inferno Na cadeia Ou esticado No cemitério Só vejo guerra Ratatatatá Monstros implacáveis Do norte do Paraná Só vejo guerra Ratatatatá Na garupa da XT Pronto pra trocar Só vejo guerra Ratatatatá Monstros implacáveis Do norte do Paraná Só vejo guerra Ratatatatá Na garupa da XT Pronto pra trocar Lógico Improvada Obrigado.